Salve, salve, rapaziada! Tamo aqui pra debater um tema um pouco mais diferente aqui no canal, tá? Eu sei que você tem acompanhado e talvez até mesmo a galera de PC venha mais aqui, né? A galera dos consoles vem aqui pra tirar essa dúvida também, tá? E aqui, deixando bem claro que a gente só vai falar a opinião, tá? Mas por que que o Brasil vai mal nos mundiais de Warzone? E o problema não é nem esse, o problema é que todo ano é a mesma coisa. Lembrando, deixando claro pra vocês, sou muito fã do NG, sou muito fã do Tabacudo, muito fã do Nano, pra caramba! Eu acho que de todos aí o mais é o NG, eu não conheço o Vitinho, tá? Eu não conheço outro mano que tá jogando lá também. Pra gente que é brasileiro, sendo bem sincero, e eu tô falando só a minha opinião aqui, eu tava assistindo até agora o campeonato aqui, na verdade acabei de chegar em casa, tava no estádio, né? Vai ter o lançamento, o Maringá subiu pra terceira divisão, vai ter o lançamento da camiseta, a gente tava trabalhando nisso, inclusive eu vou gravar esse vídeo, vou voltar pra lá, ele deve tá saindo hoje, você tá assistindo isso aqui na segunda meio-dia. E eu sei que você se questiona também, tá? Não adianta. Eu sei que no seu subconsciente você também deve tá pensando, pô, por que será? A gente vê os caras jogando nos lobby aqui, é uma destruição, é um caos, sabe? É algo surreal, irmão. E aí quando chega no Mundial, não é a mesma coisa, tá ligado? E pô, eu vou falar bem a verdade pra vocês, torci quem me assistiu na live ontem, cara, eu tava torcendo pros time brasileiro igual o condenado, velho, tá ligado? Igual, igual. Uma única queda que o time do Nano lá me fez, sabe, meio que ter esperança em alguma coisa, tá? Talvez até hoje no final eles fiquem aí, sei lá, entre os top 15, top 10, que é muito pouco, tá? É muito pouco pra quem pega os lobbies que a gente pega. Eu não sei, é, e aqui acompanhando, é, deixando claro que eu não acompanho tanto o cenário gringo, eu acompanho muito o cenário brasileiro, até jogo alguns campeonatos também, tá? Cara, é muito pouco pra times que fazem o que esses caras fazem aqui no cenário nacional. E aí, é, volta aquela questão que a galera sempre fala, né, que a galera usa alguma coisa. E, pô, vamos ser coerente, né? É, eu não tô acusando ninguém, nem quero acusar, não quero nem deixar isso claro. Mas fica difícil pra galera que tá em casa assistindo, acabar não acreditando nisso, vendo esses resultados. Porque vamos ser coerentes, tem times aí que a gente tá assistindo no Mundial que são infinitamente piores do que os times brasileiros. Infinitamente piores. Tem time que, pô, até eu que sou um jogador mediano, consigo jogar melhor, tá ligado, que alguns membros de alguns times. Mas, há muitas diferenças, tá? Primeiro, esses caras que são gringos, e aqui, é meio que uma defesa, né, pros caras que tão jogando o campeonato. Esses caras, os gringos, eles estão muito mais preparados, tá? Primeiro a gente fala de equipamento, que a gente sabe que lá fora é muito mais barato os equipamentos. Placa de vídeo, PC, console, controle, o que seja. É muito mais barato, tá? Equipamento, então, eles já tão anos luz à frente. Aí a gente sai de equipamento, a gente vai lá pro lado psicológico, tá? Abre uma live aqui no Brasil pra você ver como é que é. Irmão, você abre uma live, você não tem apoio de ninguém. E ontem, né, sábado, hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, ó. Tô vendo a live ao vivo aqui, tá? Tô vendo ao vivo aqui. Eu falei, mano, vou gravar isso aqui porque, cara, é... Cansa, chega uma hora que cansa. É o segundo ano que eu tô torcendo, sabe? E parece que nada muda. Vai ano, vem ano, e a gente vai lá pra fora pra tomar paulada dos caras. Pra morrer pra times piores que a gente. Então, o que eu tô falando? Outra coisa também, os caras psicologicamente estão muito à frente. E olha que essa galera aqui do Brasil joga campeonato direto aqui também. Pega os melhores aqui e tudo mais. E, mano, não adianta. Tipo, não adianta. Os caras jogam direto, fazem várias paradas. E parece que chega lá, os caras aprendem de jogar. Eu tava vendo a live hoje. E todas as vezes que o time brasileiro morre, um tá na puta que pariu, outro tá na casa do caralho, e outro tá na casa de chapéu. Tá ligado? Sei lá, parece que os caras... Isso eu tô falando mais uma vez, deixo claro pra vocês que é apenas a minha opinião. Todo mundo tem direito à opinião, e se eu tiver sendo muito burro aqui, vocês me corrijam aí. Mas é o que eu tô vendo, tá? É o que eu tô vendo. E, diferente do que a galera pensa, eu não tenho essa crença que não... Ah, se fosse o Nine. Ah, se fosse o Tony Boy. Ah, se fosse não sei quem, irmão. Há uma classificatória, tá ligado? Há todo um trâmite pra você jogar isso aí. Não é... Ah, os caras vêm na sua casa, botam a mão na sua camiseta e falam, vem jogar o Mundial de Warzone. Não existe isso, irmão. Não existe isso, tá? Sendo bem sincero, não existe isso. Há todo um trâmite, há toda uma classificatória eliminatória. Não é do dia pra noite, tá? Não é do dia pra noite. Então, assim, os caras realmente são bons, tá? Se eles não fossem bons, nem aí eles estavam, tá? Tinha classificado o time da Argentina, do Chile, da Colômbia, sei lá de onde os caras iam se classificar. E o Rissoca tomou uma amassada. Eu não torço pro time do Biffle. Eu sou fãs-aço do Biffle, mas eu não torço pro time dele, porque já ganharam duas. Os caras ganham tudo, mano. Tem que deixar outra pessoa ganhar esse ano, tá ligado? E eles estão... Eu acho que eles estão aí, é meio que... Né? Eles estão... Cara, eu não sei a posição deles. Eu acho que eles são os Falcons, né? Ele deve estar em primeiro. Mano, os caras ganham tudo. E eles vão ganhar essa pelo que tá rolando aí, 81, 62 ali que eu tô vendo. Então, rapaziada, levanta esse questionamento. Por que que aqui são leão, lá fora vira presa, tá ligado? Aqui são caçador, lá fora vira presa. E vamos ser sinceros, com todo respeito, tá ligado? Eu tô falando aqui o meu pensamento de torcedor. Não tô falando de jogador. Tô falando o meu pensamento de torcedor. Parece, né? Parece que a gente, sei lá, fica meio que... Como é que eu vou explicar pra vocês? Sabe? Eu não sei explicar, mano. Eu tô muito frustrado, porque eu realmente achei que esse ano, esse ano os caras iam fazer alguma coisa muito foda. Muito, muito foda. Tá muito, muito foda mesmo. Mas, cara, a gente tá vendo aí... Eu acho até que ano passado foi melhor. Acho que ano passado ali, nos moldes do MW2, foi melhor, mas... Não dá, cara. A comunidade toda quer saber o que acontece. É óbvio, né? Psicologicamente, os caras são muito mais preparados, tá? Os caras já moram ali, não tem aquele... Querendo ou não, você acha que não. Mas, quem já viajou pra fora sabe, até o fuso horário, né? E eu acho que os caras não foram um mês antes pra se preparar, pra se acostumar com o fuso horário. E aí, entra sono, entra várias coisas, sabe? Alimentação também. Então, cara, há muitas e muitas coisas assim. Mas o psicológico, ele é super importante. Pô, a gente tá falando do Warzone, que é um dos jogos mais rápidos de trocação, né? A gente tá falando dos jogos mais rápidos de trocação que existem no mundo. Então, a gente tem que ter um pouco aí meio que de noção. Pô, é real. Os caras viajou pra fora. Só que as outras pessoas que estão massacrando eles também viajaram. Não tem nego ali só dos Estados Unidos. Tem nego da Europa, tem nego da Ásia, tem nego da PQP. Então, por quê? Por que que acontece? Óbvio, tem times piores que o Brasil, tá? Tem times piores. Mas, infelizmente, rapaziada, vai ficar mais... A gente vai ficar mais um ano nessa expectativa de que... Não, vamos bem, vamos bem. E não vai bem, cara. E os caras não são ruins, tá? Os caras são bons pra caralho. Só que eu não sei o que acontece, mano. Aqui é uma coisa. Lá é outra. E eu até deixei alguns fatores, como eu falei pra vocês aí. Mas, pô, eu tô gravando esse vídeo aqui meio de indignação. Eu tô indignado com o que eu tô assistindo, irmão. É óbvio. Aí, eu tô vendo nas lives aí dos criadores a galera reclamando que a live oficial não foca os caras do Brasil e tudo mais. Os caras do Brasil, na maioria do tempo, estão correndo. Estão correndo de trocação. Estão dentro de uma casa enfurnado. Tá ligado? Enquanto... Olha o time aí que tá vendo. A gente tá vendo o Squad 4 aí. Cara, os caras estão todos preocupados com trocação. Ganhar ponto, fazer pontuação. Enquanto os times brasileiros ou tá morrendo... É três alternativas. Ou tá morrendo, ou tá dentro da casa, ou tá correndo de trocação. Sei lá, parece que falta um pouco. Ó, vamos pra cima. Foda-se. Vamos embora. Vamos meter o pau. Sabe? Parece. É realmente o que parece. Pô, parece que chega lá não, não vamos trocar e que não sei o quê. Pô, é Brasil, o caralho. Bate no peito, fala, pô, sou Brasil, vou pra cima. Se eu perder, eu não vou entregar fácil pra escapar soca pros caras não. Vão perder, mas vão perder com dignidade. Agora não. Me desculpa a todos que estão jogando. Talvez esse vídeo chegue nos caras, não sei também. Mas, eu sou fã dos caras, isso que é o problema. Eu, olha lá, o NG deitado dentro de uma casa, sozinho, tá ligado? Sozinho, sozinho ali, ó. Ninguém sabe aonde tá os caras, deve ter morrido. Vou até ver na live dele aqui, sozinho dentro de uma casa, trancado, os caras tudo morreram, tá ligado? E é isso, o nosso mundial virou isso, tá ligado? O nosso mundial virou isso, ó, o Nano e o Eric Zin tá ali, virou isso, cara, o mundial, o Brasil no mundial virou isso. Vamos entrar dentro de uma casa, vamos ficar ali, pagar aluguel e foda-se. E os caras são bons, a molecada que tá jogando o mundial são bons. Só que, cara, é, sabe, a gente sabe do meta extremo, mas ninguém ousa diferente, ninguém tenta fazer. Ontem tinha um cara jogando de, cara, como é, da Sniper Morse, maluco, o cara fez vários abates de Sniper, eu falei, caraca, viado, o cara foi o cara que transcendeu o meta, porque o meta aí é só STG e a nova Statik, tá? 90% dos jogadores, STG, Statik, STG, Statik, STG, 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 Statik. Chega a ser enjoativo, tá? Ó, eu acabei de falar, os dois de STG na janela. E aí um cara ontem tava de Morse, mano, mas foi uma partida só também, só que ele acertou, matou vários, eu falei, caralho, é isso, ninguém ousa diferente, sabe? A gente tá, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo correndo atrás da mesma parada. Ganha quem erra menos, que isso aí sempre, eu acho que isso aí a gente já sabe o que acontece, né? Mas, eu acho que, aqui eu vou fazer uma outra, falar uma outra parada antes da gente finalizar o vídeo, que não tem muito a ver, mas eu acho que o Nine e o Tony, eles se destacaram tanto no cenário nacional, por conta disso, variação, os caras se variavam, tá? Eu acho, pra mim, o Tony Boy, o melhor jogador de Warzone que eu já vi em toda a história da minha vida. Eu acho que nem o Biffle é melhor do que ele, só que é um cara que não quer jogar mais competitivo, também não sei como que funciona, né? Mas, pra mim, ninguém vai ser melhor do que ele na história do Warzone, pra mim, aí é a minha concepção, você pode achar outra pessoa melhor e tá tudo certo, tá? Eu não tô nem falando de título, porque se for colocar em título o Biffle é disparado, mas o Tony Boy, pra mim, é o mais pica das galácias, por quê? Variação, é um cara que sempre variou a gameplay, joga de 12, joga de SMT, joga de sniper, joga de AR, joga de fuzil de batalha, joga do que tiver, irmão. É um cara que eu nunca vi ele se apegado ao meta, e eu acho que tá faltando isso pra galera hoje em dia, fugir um pouco do meta, tentar o inesperado, igual o cara tentou ontem de morse, o time dele tava uma bosta, ele foi lá, meteu a morse pra cima, fez vários abates, pontuou, tirou o time dele daquela merda de posição que tava, se eu não me engano, o time dele tava entre os últimos, tirou, por quê? Porque tentou, agora aqui, irmão, é óbvio que a gente vai ver muito o nego deitado, vamos ver o que o NG tá fazendo, o NG morreu também, tá ligado? Morreu, aí o cara tá de morse, o cara que matou o NG tá de morse, tá vendo? Eu tô falando pra vocês, tem que dar uma ousada, rapaziada, tipo, eles ficarem vigésimo, tá ligado? Vigésimo, tipo, agora, é igual o cara tava comentando aqui na live do NG, o Nog é bom pra caramba, só que ele se perde, irmão, tá ligado? Ó o NG vindo, matou o NG agora, se perde, sei lá, parece que o cara, em algum momento, ele bota na cabeça alguma coisa, e se perde, o Nano morreu agora também, não, o time brasileiro agora vai ser tudo amassado, irmão, tudo amassado, tá ligado? Tudo amassado, e os caras são bons, rapaziada, a gente tem que apoiar os caras, só que também não dá pra ficar torcendo igual doido, tá ligado? Tipo, ficar acreditando, é a mesma coisa a gente começar a acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, daqui a pouco nós tá tudo querendo viajar pra Disney, pra beijar na boca do Mickey, eu nem vou falar mais nada, mano, essa é a minha opinião, tô bem chateado, tô bem frustrado, tá? Achei que esse ano, as coisas iam realmente andar, mas parece que, é mais um ano de decepção pra gente no Mundial, e é mais um ano o Dark Twizion não olhando pra gente no Battle Royale, é mais um ano da Activision não olhando pra gente no Battle Royale, e depois, os lobbies aqui ficam infernais, por conta de doze automática, por conta de armas quebradas, e aí a gente vai reclamar com a Activision? Ah, mas a Activision não ouve o Brasil. Nem deve. Olha a qualidade, tá ligado? Me desculpa o que eu tô falando, mas eu tô sendo bem sincero, sei que muita gente não vai gostar do que eu tô falando, mas olha a qualidade de gameplay que a gente apresenta no Mundial. Olha a qualidade, tem muito cara bom, a gente sabe que ninguém aí é besta, ninguém aí é trouxa, todo mundo aí sabe jogar, todo mundo sabe fazer o que tem que fazer, mas o Brasil também sabe. E eu acho que tá precisando a gente ousar um pouco mais, a gente chegar um pouco mais nos 220 nos caras, entendeu? É minha opinião, deixando claro pra vocês, não é opinião absoluta, é a minha singela e pura opinião, tá? E eu, mano, é smoke pra tudo quanto é lado, aí o cara que tiver um core 3, eles não jogam Mundial nem fudendo, né? Mas é isso, rapaziada, comenta a tua opinião, hein? Deixa aí o que você quer falar pras pessoas, lembrar você que é tudo nosso, nada deles, um grande beijo no seu coração, tá? Vou ficando por aqui, até a próxima, eu fui. E bem na hora que acabou a partida, deu certinho, Ah, ainda bem que não foi o time do Bifo que ganhou. Ainda bem que não foi o time do Bifo que ganhou.